Fala galera, Timor Online, dessa vez com Análise de Acorda Carlo, uma nova série de animação brasileira de comédia e aventura da Netflix. E essa série é feita pelos mesmos criadores de Irmão de Jorel e Nevemos acompanhar o Carlo, que é um garotinho divertido e que adora biscoitos e aventuras. E um dia ele acaba caindo em um sono profundo, muito mais profundo que qualquer pessoa poderia imaginar. Ele foi enfeitiçado e acabou dormindo por duas décadas. E agora, 22 anos depois, ele desperta e ele não consegue mais reconhecer seus colegas, já que agora todos eles são trintões. E após ser congelado no tempo, ele não tem nenhuma noção das responsabilidades da vida adulta. E por conta disso, ele desperta com seus amigos de infância o desejo de voltar a ser criança. E galera, a série é muito boa, uma excelente animação, muito divertida e com uma história surpreendente. E eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu comecei a assistir, eu vi a comédia besterol, uma história bem simples, mais bestinha. Só que eu relevei por quê? Porque era pra criança, então tudo bem, pra criança tudo bem. Só que com o passar dos episódios, com o desenrolado da história, eu fui surpreendido. A história é muito boa, e a história é complexa, e ela tem um certo peso sentimental e que vai mexer com nossas emoções. Com aquele nosso velho desejo de largar tudo e voltar a ser criança um dia. E isso a série faz com perfeição. No começo, ela pode parecer um pouco bestinha e confusa, mas com o passar do tempo, você vai entendendo a dinâmica da história e dos personagens em si. E vai vendo todas as referências que cada episódio tem com cada um dos personagens. E sinceramente, eu amei uma história muito linda. Mas lógico, como eu falei, ao longo de toda a história, temos a comédia besterol que é sensacional. É muito divertida, é muito engraçada. Quando eu vi por mim, eu tava gargalhando alto. Sinceramente, os episódios muito bons. E a trilha sonora é magnífica. Uma trilha sonora espetacular que, cara, não tem o que dizer. É perfeita. Os personagens são bons. Eles são bem carismáticos, bem divertidos. O pior é que não tem nenhum personagem chato. Todos são bem legais. Até mesmo os vilões. Sinceramente, eu amei. E outro ponto muito bom também, é porque é uma animação brasileira. Ou seja, galera, temos muitas referências das coisas do Brasil. E isso torna tudo muito mais legal. Várias coisas e várias piadas que só quem é do Brasil vai entender. E isso eu achei fantástico. Então, se você gosta de animação, gosta de comédia e gosta de aventura. Com certeza você vai gostar dessa série aqui. Mas bom, agora eu vou falar do final. Então, se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo. Mas não se esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E no final, nós descobrimos que cada personagem representa um sentimento diferente. E isso também foi bem legal. E também, no final, para poder acordar a montanha Solange, o Berto acabou se sacrificando junto com o abismo. Só que galera, não. Ele não se sacrificou. Ele continuou vivo, mas ele se fundiu ao abismo. E agora, a missão do Carlo e seus amigos é ir atrás tanto do Berto, quanto dos outros amigos que foram engolidos pelo abismo. Ou seja, em uma possível segunda temporada, iremos ver o Carlo resgatando cada um dos seus amigos perdidos. Mas então sim, galera. O Berto continuou vivo. Só que agora o Berto é o abismo em si. Então, com certeza, vai ser muito complicado separar o Berto do abismo no final de tudo. Mas bom, vamos esperar para ver. E galera, essa é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram a animação? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso. Valeu, falou.